É uma grande fonte de inspiração pra mim, porque eu tive um avô, como eu disse pra vocês, caminhoneiro, e esse avô passava a vida fora, meses e meses longe de casa. Minha avó tinha que cuidar sozinha de 10 filhos, né, vocês sabem a dificuldade que é pra criar um filho, imagina 10, você criar sozinha, né, trabalhando na roça, né, numa situação extremamente difícil. É aqui no Itaim Paulista, quando ainda era roça, quando ainda tinha plantação, e ela passou por um momento muito difícil, porque em um dos natais em que meu avô ia voltar pra casa pra trazer dinheiro, pra trazer os resultados do seu trabalho, ele carregou o caminhão dele com presentes de Natal pro meu pai e pros meus tios, né, e pra minha avó, claro. E trazendo o caminhão dele com os presentes, ele foi assaltado. E o assaltante, pra levar o caminhão e pra levar os presentes, matou o meu avô. E por isso, a minha avó teve... Eu nunca cheguei a conhecer o meu avô, mas essa é uma história que, quando meu pai contou pra mim, eu chorei de tão triste que é imaginar, né, uma pessoa que trabalhou o ano inteiro pra levar presentes pros seus filhos, né, pra sua mulher, e que é morto de maneira tão brutal, de maneira tão fria, né, uma pessoa assassinar a outra pra levar o seu dinheiro. E minha avó criou o meu pai e meus nove tios sozinho, graças à sua determinação, graças ao seu orgulho. E ela tinha essa coisa de... desse orgulho japonês, até exagerado. Eu tenho, como experiência de vida, né, e com inspiração, essas mulheres fortes que fizeram com que eu pudesse estar aqui hoje, com que eu pudesse ter estudado, com que eu pudesse ter trabalhado. E é justamente essa oportunidade que eu quero e que eu trabalhe, que eu tenho como missão, fazer com que as mulheres do meu país possam ter a oportunidade, possam ter as chances de crescer e de prosperar e de ter independência financeira na vida. Um dos meus projetos na Câmara dos Deputados, que eu aprovei, foi a política de microcrédito. E a maior parte das pessoas que tomam crédito pra empreender, pra ter um negócio, pra começar ali a vender bolo na porta de uma universidade, pra começar ali a fazer costura, pra começar a ter uma independência financeira, são mulheres. Mais do que isso, busca ativa nas escolas, né, quando o aluno começa a faltar, você, o professor, o diretor, o assistente social, ir pra escola, ir pra casa da pessoa, ligar na casa da pessoa pra saber por que o aluno tá faltando. Muitas vezes o aluno tá faltando por questão de violência doméstica. E aí, a gente tem que encaminhar pra polícia. E, um terceiro ponto, pra finalizar, muito rapidamente, eu trabalho muito na questão da segurança pública e no endurecimento de penas, porque eu acredito que hoje, no Brasil, infelizmente, né, é até um... é uma piada mórbida que eu costumo fazer, que é o seguinte, a gente tem um número que 4 em cada 5 negócios no Brasil vão à falência. Ou seja, a chance de você fracassar empreendendo no Brasil é muito grande. Agora, o índice de resolução de homicídios no Brasil, ou seja, a porcentagem em que a polícia consegue encontrar quem foi o assassino, no estado de São Paulo, que é um dos estados que tem uma das melhores polícias do Brasil, é de 8%. Ou seja, no Brasil, vale mais a pena matar o pizzaiolo e roubar a pizza dele do que você abrir uma pizzaria. Porque a chance de você ser bem suscetido e não ir preso é maior. E eu acredito que esse mesmo rigor da segurança com o incídio, com o roubo, com o latrocínio, tem que ser aplicado pra agressor de mulher. Tem que ser aplicado pra estuprador. Porque, me desculpem, eu sei que tem gente no Congresso Nacional que discorda de mim e que acredita na ressocialização de estuprador. Isso não existe. Eu não acredito nisso. Isso não existe. Eu não acredito nisso. Desculpa. Eu não acredito numa pessoa... Uma pessoa que seja capaz de cometer, pra mim, o pior crime de todos, uma tortura que marca a vida numa pessoa de uma maneira tão brutal, eu não acredito que essa pessoa possa ser ressocializada. E, desculpa, eu sei que eu sou muito criticado aí por setores, por alguns partidos, por setores de imprensa, mas eu não acredito nisso. Eu acho que o sujeito que comete um estupro, desculpa, ele tem que apodrecer na cadeia. E é pra isso que o trabalho é da Associação Nacional. Fala, pessoal. O negócio é o seguinte. É fundamental que você se inscreva no Clube MBL pra receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa. Você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini-documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link que você vai conseguir assinar.